Gente, uma pessoa na igreja onde faz revelação, diz que saiu uma revelação dentro da igreja dizendo que Zezé e Zilu vão terminar juntos, né? Porque na outra vida, eles teve três vidas, né? Três vidas não, eles veio aqui no mundo três vezes, né? E essas três vezes eles veio juntos, marido e mulher, né? Então, a Sensitiva falou que eles vão terminar juntos, né? Então, gente, qualquer hora, né? Qualquer momento, né? Porque, é como eu falei pra vocês, já vi gente 20 anos juntos e não terminar junto, terminar com o esposo, o marido que largou e tudo, né? Quando tem que ser, quando tem que ser, será? Ninguém dá conta não, né? Então, gente, mas eu acredito nessa Sensitiva. Ela falou que eu já venho aqui três vezes como marido e mulher, né? Então, vamos torcer, né? Tô na torcida.